Logo na entrada, as crianças são recepcionadas pela bibliotecária e encaminhadas para o espaço infanto-juvenil. A visita começa com uma contação de histórias, tudo para deixar os pequenos mais à vontade. O projeto surgiu no ano passado com o objetivo de revitalização da área dedicada aos pequenos e levou até a biblioteca pública mais de 500 crianças. O setor infanto-juvenil também é muito importante para a biblioteca pública de Santa Catarina. Então, como esse setor não estava sendo muito utilizado, quer dizer, a gente achava que ele podia ser muito mais utilizado do que estava sendo, a gente resolveu revitalizar o setor e criar esses projetos. Mas a ideia vai além. Durante a visita, os estudantes conhecem todos os espaços da biblioteca pública, entendem como tudo funciona e como cada setor é dividido e organizado. Desde a área infanto-juvenil até a sala dedicada à memória da imprensa catarinense. São partes do jornal que falavam sobre a história do ponto editado. A gente recebe as crianças, traz ela até o setor infanto-juvenil, onde eles conhecem, podem mexer nos livros, vasculhar as prateleiras, conhecem bem o setor infanto-juvenil e depois eles vão fazer uma visita, fazem um passeio por toda a biblioteca para conhecer os outros setores que futuramente eles poderão utilizar também. Podem participar do projeto Escolas Públicas e Particulares de todo o Estado. É só agendar a visita, que acontece sempre nas segundas-feiras, pela manhã ou à tarde. As visitas podem mudar de acordo com a faixa etária dos estudantes, mas o retorno, segundo a bibliotecária, tem sido sempre positivo. É muito interessante que não só os adolescentes, mas também os professores, eles ficam muito felizes com o projeto, porque é um projeto inovador, não é só um passeio pela biblioteca. A gente explora cada setor e mostra o que cada setor tem para oferecer para esses alunos e professores. Então os professores ficam muito felizes e dizem que gostaram muito da visita e querem trazer cada vez mais e mais turmas aqui para a biblioteca.